Quem controla a demanda tem o poder. Se você tem o controle da demanda, dos clientes, você tem o poder. Agora, como que você tem esse controle? Primeira coisa, você tem que ter um conhecimento muito bom do seu cliente ideal, para quem você vai vender, e você tem que saber onde ele está. Onde pode ser um lugar físico ou pode ser um lugar virtual, digital. Por exemplo, um lugar físico é em Ipanema. Em Ipanema, tem Ipanema, Leblon, Copacabana, tem um público que poderia comprar, porque é um público maior para o requisitivo, etc., e eu vendo produtos de high ticket. Pronto. Então, é um lugar físico. Um lugar virtual, ele está na frente da página do Google, digitando, olhando para os resultados da busca que ele fez por limpeza de carpete e Copacabana. Ele está olhando para aquela página. Isso é um lugar virtual, é um lugar. Ele está olhando para aquela página. Ou então, ele está curtindo a página do Facebook XYZ. Ou então, ele segue o perfil do Instagram, tal. Ou então, ele assina o canal do YouTube, tal. Então, isso é um lugar virtual. Ele lê o blog X, ele lê o wall, ele está lendo o site da Exame. Isso é um lugar virtual. Então, tanto faz lugar local, físico, geográfico, como lugar virtual, dentro de uma página, alguma coisa assim. Então, você tem que descobrir onde ele está. Existem seis elementos, seis elementos, que definem a taxa de crescimento do seu negócio. Quantos elementos? Seis elementos. Vou desenhar os seis aqui para você entender. Então, seis elementos. O primeiro elemento, você já sabe qual é, e ele é importantíssimo, que é o público. Vou desenhar aqui, que aí fica mais fácil. Então, os seis elementos são. O primeiro elemento é o público. Então, aqui é o público. O segundo elemento, então, aqui você sabe que você tem os oito tipos de público. O segundo elemento é a oferta, que é o quarto P. É a oferta, o que você fala sobre o produto. E lembra que a oferta não é o produto. O produto está aqui atrás. Esse aqui é o produto, ou serviço. Então, a oferta é que leva ao produto. Se a pessoa não compra a oferta, ela não compra o produto. Só que aí, aqui no público, você tem que saber duas informações. Principalmente, quantas informações? Duas. Duas. Você tem que saber o quem, ou seja, quem é o público, e você tem que saber o onde, ou seja, onde está o público. O quem é o público define a oferta. Então, o quem é o público é o primeiro P, que é a pesquisa. E aqui também é o primeiro P, né? Você vai descobrir o onde. Eu joguei para cá, mas aqui também você vai descobrir onde ele está. Então, o quem define a oferta. Só que você não consegue apresentar a oferta para o público se você não sabe onde ele está. Porque você não sabe onde apresentar a sua oferta, ou então você acaba apresentando a oferta em lugares errados que ele não está e gastando dinheiro. Então, você tem que resolver o onde. Só que o onde, ele define um terceiro elemento. Primeiro, segundo. Aqui a oferta e produto é a mesma coisa, mas vou colocar aqui a oferta. Existe um terceiro elemento. Isso aqui é o primeiro elemento, isso aqui é o segundo elemento. O terceiro elemento é o funil de vendas. É o caminho pelo qual você faz a oferta chegar ao público. Então, isso aqui é o funil, a máquina de geração de oportunidades de negócios. Isso aqui é o terceiro elemento, que é o segundo e terceiro P. Então, o primeiro P está aqui, o segundo e terceiro P está aqui, que é o funil de vendas. Vou colocar aqui, o segundo P e o terceiro P, que é o planejamento e as plataformas que você vai fazer o funil. E aqui é o quarto P. Então, estou distribuindo os P's aqui nos elementos. Só que, se você faz a oferta chegar até o seu cliente ideal, que você descobriu quem é para escrever a oferta e onde ele está para definir o funil, que é isso aqui, o onde define o funil, onde define o funil e o quem define a oferta, certo? Agora, quando você consegue isso, você não está sozinho no mercado. Então, existem concorrentes que também estão fazendo a oferta deles chegarem até o seu cliente ideal. Então, existe aqui a concorrência. E você tem que ter uma oferta que transforme a oferta do seu concorrente em o quê? Uma ponte de madeira. E eles também estão chegando até o seu concorrente. Talvez até pelo mesmo caminho, pelo mesmo funil. Então, eles estão disputando a atenção do seu cliente. Então, você tem público, você tem oferta, você tem funil e você tem a concorrência. Por que esses já são elementos que definem a sua taxa de crescimento? Se você escolhe o público errado, você cresce pouco. Se você tem a oferta errada, você cresce pouco. Se você tem um funil errado, ou seja, que não faz a oferta chegar no cliente certo, você cresce pouco. Se você tem tudo isso certo, mas a concorrência é muito melhor do que você, você não conseguiu transformar a sua concorrência em uma ponte de madeira, você cresce pouco. Porque os seus clientes vão comprar do concorrente. Só que você também tem a escala. A escala faz uma empresa crescer muito mais rápido. Muito mais escala, melhor. O que é a escala? É você vender para cada vez mais clientes. Quanto mais você escala o seu negócio, mais você vende. Que é aquele elemento, lembra que eu falei dos três elementos que fazem você aumentar a receita? Aumenta preço, para isso você tem que aumentar valor. Aumenta a escala, vende para mais gente. Ou aumenta o quê? A recorrência. Não é? Então, você aumenta preço, aumentando valor. Aumenta a quantidade de clientes. Acabou, você só vende para mais gente. Mas isso aí pode ser uma armadilha, dependendo do seu CPA e do seu, do teu ticket médio e do seu CPA. Ou você aumenta a recorrência. Então, um outro elemento é a escala. Então, isso aqui é um quinto elemento aqui. Então, você tem público, oferta, funil, concorrência e escala. Cinco elementos. Isso aqui também altera muito a tua taxa de crescimento. E você tem também a recorrência. A recorrência é você fazer o seu cliente virar cliente de novo. Comprar outra vez de você. E aí é a recorrência. Todos os clientes aqui, ou boa parte deles, você vende de novo para ele. Eu estou desenhando ele de novo aqui. Porque você agora transformou o seu cliente em um cliente de segunda compra. Daqui a pouco, você pega alguns deles e transforma em cliente de terceira compra. De novo. Você está vendendo para ele de novo, e de novo, e de novo. E de novo. Nem todos compram, mas alguns compram. Isso daqui é a recorrência. Então, esses são os seis elementos que alteram a sua taxa de crescimento. Primeiro, público. Está no primeiro P. Você tem que conhecer muito bem quem é e onde ele está. Segundo elemento, oferta. Está no quarto P. Você tem que saber exatamente quem é o seu público, para a partir do quem, quem é ele, quais os medos, quais os anseios, quais os desejos, quais os interesses. Você escreve sua oferta, que foi o quarto P. Terceiro elemento é, como é que você faz a oferta chegar até o público? É o funil. Então, tem que chegar até o público. O quarto elemento é, você não está sozinho no mercado. Tem a concorrência. Então, você tem que analisar a concorrência para saber. Aqui é o primeiro P também, que a gente acabou não falando explicitamente, mas falou em posicionamento. Você tem que analisar a concorrência para saber. Como que a concorrência impacta o meu cliente? Porque eu tenho que transformar o meu concorrente em uma ponte de madeira. Eu tenho que ser a ponte de concreto. Então, concorrência. Você tem que olhar para isso. Quinto elemento é, quantos clientes que eu consigo vender? É a escala, que é quinto P. É o que a gente vai fazer agora. E a recorrência. Como que eu consigo fazer os meus clientes comprarem de novo? Que é quinto P também. Ok? Na escala também tem a indicação, que é sexto P. Isso aumenta a escala porque atrai mais clientes para você. E na recorrência, você vai entrar em contato com o seu cliente. Você vai personalizar a comunicação. Isso também é sétimo P. Porque você vai personalizar a comunicação, que é personalização, que é o sétimo P. Só que, no final, você olha para tudo isso, mede e descobre. Isso deu certo, isso deu errado. Isso é o oitavo P, que é a precisão, que a gente vai ver hoje ainda. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. E se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora. DobreSuaEmpresa.com.br E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. DobreSuaEmpresa.com.br Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá, DobreSuaEmpresa.com.br